O mundo onde todos tem algo de especial O herói que eu sonho é algo que eu não posso ser Todo dia chorava e me sentia mal Me zombar era normal Mas todo carinho em mim não me deixou perder Toda esperança em mim mesmo Não ser dominado pelo medo Mas sem eles outro o meu ia ter Eu podia ser você Não adianta tentar entender Não vou parar Já tive sonhos de salvar Eu te quero quebrar Cada herói tolo que não me ajudou E minha família me repreendeu Criaram um monstro que foi acolhido Pelo verdadeiro que você me aprendeu Eu sou o legado Eu sou o legado Transformado pelo Herói, herói, herói Que me estendeu a mão Fui transformado pelo Vilão, vilão Que me levou pra virar na escuridão Herói, herói, herói Que me estendeu as mãos Fui transformado pelo Vilão, vilão Que me levou pra virar na escuridão Eu sei que é difícil Mas ter se deixou levar Aprendi vivendo o caos Onde encontro minha paz Sabe o mal Que cresce dentro E te machuca Quando se aprende Dizem que é pra escura Que meu só seja Se você não pode falar Porque isso não viveu Só sabe o tormento que passou E nele se perdeu Muitas vezes eu me perguntei Se era um erro meu Um garoto que não viveu E só sobreviveu Não se engane E só me deixe afundar Entre a luz e as trevas A coragem e a covardia A rapidade e a impiedade A verdade e a mentira Cada um tem uma história Bem além do que se fez Se não fosse um detalhe Eu seria você Eu sou o legado vivo 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 Transformado pelo Herói, herói, herói Que me estendeu a mão Fui transformado pelo Filão, filão Que me levou pra brilhar Na escuridão Herói, herói, herói Que me estendeu a mão Fui transformado pelo Filão, filão Que me levou pra brilhar Na escuridão Mesmo que a princípio O sonho era igual Detalhes cheguiam Entre o bem e o mal Determinou a escolha Do meu coração Herói, 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 vilão Maravilha, eu tenho que fazer